Então, gente, esse aqui não é um vídeo meu, isso aqui é um vídeo do canal Fossad. Eu vou postar um vídeo dele porque eu não tenho o que postar essa semana, porque eu fui viajar. E esse cara, mano, ele é um amigo meu, eu tô gravando com ele faz um tempo e os vídeos dele são muito bons. E eu acho que vocês vão gostar. Tô fazendo isso pra divulgar tanto um pouco o canal dele quanto que eu não pude postar vídeo essa semana, entendeu? Aí, é, eu espero que vocês gostem, o vídeo dele tá muito bom, se inscrevam no canal do Fossad, que ele também, ele sabe bastante de edição e ele também coloca uns vídeos bem engraçados. E, é, é isso, abraço, valeu, falou, eu acho. E olha que eu tô bem surpreso, viu? Eu falei bem, velho, eu não travei, eu tô legal, eu anotei numa folha pra ler o que eu tenho que falar, tá ligado? Ai, que bom, mano, eu tô manjando em conversar com vocês sem ter gameplay. Yay! You got it? No. No caralho, isso foi. Ah, agora vai ter que ficar aqui mesmo. É, agora fodeu. Agora fodeu, Alain. Oi, peruca. Nada do nóis daqui. Peraí, vou bagunçar a visão dele. Tá de fora da Smoke aí. E aí, que adianta? Não é pra sair, caralho. É só pra você ficar aqui mesmo. Eu acho que é, mano. Já saí. Ô, louco, gote. Eu não vou sair não, mano. Não sou tão bom assim. Ô, gente. Ô, gente, você vai ter que jogar mais um bloco pra mim agora, velho. Você não deixa sozinho pra morrer, mano. Não, a gente me deixou sozinho aí. Isso porra eu, mano. Mentira! Ah, peruca, eu tô aqui também. É que essa porta, essa porra não abre, velho. Eu troquei pro lado de dentro, caralho. Você sabe que eu tô com a chave. Peruca, peruca, fica parado. Fica parado, vou te dar uma dica. Não, não, não. Ó, o cara fica essa dica. Tira três vezes. Assim, um, dois. Uma, duas. Duas. Três. Agora sobe a escada do seu lado aí, velho. Pula dela agachada. Pula dela agachada. Aí, pronto, é isso. Valeu. Não, foi, peruca. Não, foi, mano. É difícil, é difícil mesmo. Tenta de novo. Aí, aí, você fudeu, viu, Black? O peruca não pensou agora, mano. É, quase que eu dei a dica pra ele, né, mano? É que você deu a dica pra ele. Você deu a dica. É verdade. Nossa senhora. Vai de ir. Não deu o trobe. Ah, mano. Eu ainda me sacrifiquei pra você fingir, velho. Agora tá o sino Godmogio de novo. Ó o lugar. Ah, mano. É um lugar que na cama você já vê que não tem como, mano. Não tem como, velho. Peru, por que tu parado? Eu vou indicar a direção que você não tá. Ele tá um pouquinho pra esquerda. Não, não. Não muito. Aí. Pensa em noroeste. Noroeste. Aí. Ó, vou dar uma dica, hein. Amarelo. Pronto, né? Travei aqui, cara. Sério? Ele tá preso. Vai no elevador. Ó, ele tá com o smoke. Vai com o smoke. Caramba. Como que você se prendeu, velho? Não, é, mano. Eu disse, mano. E o fora que tem o... Ele tá preso. Ele tá preso. Ele tá preso ainda. Ele tá preso ainda. Não, cara. O fora tá sem tempo, mano. Vai, vamos... Deixa eu ver. Pera, deixa eu olhar o mapa. Pera. É... Boa. Cê... Pronto. É isso. É isso. Boa noite. Pera, não fala mais nada. Você tá quente pra porra, mano. Muito quente, velho. Vai, vai. Aí mesmo, piruco. Vai, brilha. Você tá quente pra caralho, tio. Abre seu armário aí. Aperta aí na porta aí, cuzão. Ai, que down. Meu Deus. Que dó. Dá um sinal de vida aí, irmão. A gente tá no armário, mano. Dá uma ajuda aí. Caramba, você vai pra ele aí, viado. Nossa, velho. Aqui quem hosteia, às vezes, dá bugada. Mas, tipo, abaixa o ping, mas fica alto ainda. Não consigo nem se mexer. Quem tá roxando? O prego. Nossa! Tinha um esbórdio grande. Nossa! Nossa! Tá, mas não foi uma gazela, por favor. É porque foi muito bom que largou junto com o que você falou. É, ué. Isso é versão em câmera lenta. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Ah, miserável. E agora que você tá travando assim? Não, não, me deixa aqui, me deixa aqui, não. Filha da merda. Filha da merda. Nossa, fonsade. Eu achou um lugar muito... Nossa, fonsade. Nossa, fonsade. Fodeu. 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 Eu vou te ajudar, Di. Cadê? Ah, peruca, você é burro, mano. Oh, eu vou te dar uma ajuda. Vai, fonsade. Corre. Corre, corre, corre. Nossa. Vai, vai seguir no cami... Pode reta aí, que não vai dar nada. Pode reta aí, que não vai dar nada. Vai seguir no cami... Aí. Aí, na esquerda, esquerda, esquerda. Aí, peruca, aí vem, peruca, aí vem. Aí, sobe aí, sobe aí. Não, sobe ali. Sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Não, volta aí. Porra. Sua voz, mano. Você falou porra, foi porra. 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 Nossa, demora pra trinca do... Cadê o Pitouca? Caralho, pera, eu travei na parede aqui. Nossa, demora. Eu larguei, eu larguei. Eu vi o cara, só que eu larguei, eu tô dando numa parede, mano. Não. Ele olhou nos meus olhos, só que, tipo, eu larguei absurdamente, tá ligado? Eu fiquei travado numa parede, mano. Ai! Não, larguei. Eu fui e voltei, mano. Eu também, cara. Eu não entendi nada aqui, mano. Que bosta, mano. Eu faço daqui ao reiniciamento, né? Mano, eu vou ser largado, não dá, velho. É muito engraçado, mano. É muito engraçado, mano. Quente pra caralho agora. Nossa, mano. Mano. Boa, Vini. Quase. Nossa, 1500 ping. Olha aí. Pera, você tá com duas cabeças. Nossa senhora. Gente, ele tá quente pra caralho. É legal que eu já passei no mapa inteiro. Ah, então. Mas esse tá, mano, tá o máximo agora. Olha pra trás, Iado. Parece uma lontra com câncer, mano. Como é que é uma lontra com câncer? Ele tá aí. É isso aí que ele fez. É esse barulho. É isso aí que ele fez. Nossa, não matou. Não, 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 não. Como? Report. Reporta que tá de hack de vida aí. Tá de rastro. Agora fudeu. Nice. Meu girl. Ele vai tomar uma passagem secreta de Jesus de Nazaré agora. Pô, como ele não morreu, cara? Tá na merda. Ele tá com tipo 3 de vida, né? 10. Quase. Agora tá com 0. Ai, caralho. Pô, troca de mapa aí, na moral. Mas o mapa eu rio. É, o prego vai reiniciar que tá vagadaço aí. Keep riding, cause we rolling. I've been playing my cards, I'm never falling. Fuck yeah, we young and we owing. We'll take a rest when our days are owing. The birds chirping, the sun shines out. Out of breath, but we never take a time out. We never coasting. We throw a toast, but we never slow it down. Living on a roller coaster. Things are... Será? I'm not doing...